Mô, ô mô, o que que essa porta tem, hein? Mô, ô mô, onde é que essa mulher tá, hein? Mô, tá onde essa mulher? Mô, tu postou nos teus histórios que nós se separou, foi? Foi, eu postei, eu tava fazendo um teste pra saber quem é que gosta da gente junto ou se alguém ia ficar feliz de saber que a gente tá se separando, se separou. Mas eu fiquei feliz porque até agora ninguém mandou mensagem pra mim, não. Não mandou pra você, suas amigas mandaram pra mais 300 mensagem aqui, ó, perguntando se eu queria sair, se eu tava bem, se eu queria conversar, se você podia vir aqui fazer uma comidinha pra mim, convidando pra sair. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aí, ó. Tá vendo? Meu Deus do céu, tá vendo aí? Vou mudar agora. Oxi. Pega o celular. Vai, 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 pega o celular que eu vou mudar agora. Oxi. Tô solteira porra nenhuma. Tô solteira porra nenhuma.